Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Com o apoio da Prefeitura, Uberlândia cediu o Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia. Procon divulga a primeira pesquisa de preços para o Dia dos Namorados. E ainda, educação reforça boas práticas com cartilha da alimentação escolar. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Na rota de grandes eventos esportivos nacionais e internacionais, Uberlândia cedia, a partir de hoje, o Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia. O evento tem apoio logístico da Prefeitura de Uberlândia por meio da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, Afutel, e será realizado até o próximo sábado no Praia Clube. Para o Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia estão duplas de oito países, como Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. O evento é classificatório para o Mundial da Itália, que acontece no mês de junho. O Dia dos Namorados será celebrado daqui a um mês, mas você já pode acompanhar as pesquisas de preços do PROCON em Uberlândia. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Cidade publicou hoje a primeira pesquisa de preços sobre a data comemorada em 12 de junho. O trabalho da equipe do PROCON apurou os valores cobrados por motéis. 24 estabelecimentos participaram do levantamento. Segundo o diretor de pesquisas e fiscalização, Claudir Rodrigues, a pesquisa é uma referência para a orientação do consumidor. Portanto, pode haver modificação nos valores praticados até a data. A pesquisa informativa serve para poder orientar o consumidor a fazer boas compras, a ter boa expectativa de compra e aquisição de produtos e serviços, em especial em momentos que aquecem a economia, como dizem os namorados. Até o momento, a pesquisa só avaliou o segmento de motéis, que é um segmento que aquece bastante a economia neste período, mas haverão outras pesquisas no segmento de joalheria, no segmento de perfumaria, de eletroeletrônicos, que também são segmentos que têm grande potencial de desenvolvimento econômico no período. Na pesquisa de dia dos namorados, o PROCON de Uberlândia identificou uma variação de até R$ 175,00 entre as suítes mais procuradas, que são a Standard e a de Luxo. O levantamento considerou o tempo médio de uma hora e o pernoite com o café da manhã. Acesse a pesquisa completa na página do PROCON no portal da Prefeitura de Uberlândia. Diretores e auxiliares de Serviços Gerais da Rede Municipal de Ensino já podem conferir a nova cartilha sobre alimentação escolar. A cartilha é virtual e trata de informações e orientações do Programa Municipal de Alimentação Escolar, o PMAI. Com o material, a Secretaria Municipal de Educação compartilha as boas práticas envolvidas no processo de preparo da merenda escolar. Esse processo começa lá na licitação de produtos e passa por toda a legislação que regulamenta o setor. O PMAI atende mais de 70 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. Esse recado é para você que transita pelo bairro Morumbi. A CETRAN informa que tem interdição hoje e amanhã na Rua Parteiras, no trecho entre as ruas Serraria e Engenho. Nos dois dias, o trânsito fica interditado das sete da manhã às cinco horas da tarde. Bom dizer que haverá desvio. Atenção! Você que é aposentado ou pensionista do município e faz aniversário no mês de maio. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Uberlândia, o IPREMO, está com recadastramento anual aberto, especificamente para quem nasceu neste mês de maio. Essa é a chamada prova de vida, uma atualização cadastral obrigatória. Para a prova de vida, é preciso apresentar ao IPREMO documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. Se o aposentado ou pensionista não puder comparecer presencialmente devido a questões de saúde, deve agendar a visita de um profissional do Instituto. O agendamento pode ser feito pelo telefone 34-3239-6700. Repetindo, 34-3239-6700. O IPREMO atende de segunda a sexta-feira, do meio-dia às cinco horas da tarde, na rua Bernardo Guimarães, no número 125, no centro. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.